Compartilhar bons exemplos e aprimorar a aplicação de ações sociais no país. Especialistas, educadores e gestores de projetos se reuniram em São Paulo para a sétima edição do Seminário Internacional de Avaliação Econômica de Projetos Sociais. Nós disseminamos a cultura da avaliação, mas mais importante do que isso ainda, nós trazemos, agregamos valor, porque ao mostrarmos esses casos, não apenas estamos, de certa forma, formando melhor esse grupo, nós estamos suscitando que com a avaliação nós podemos melhorar muito a qualidade da nossa ação pública e privada. Criado pela Fundação Itaú Social, o evento reuniu especialistas do Brasil e do exterior. Políticas educacionais, sociais e para a infância foram os temas das mesas de debates desta edição. É importantíssimo a gente verificar se os recursos aplicados na área social têm efetividade. E você só pode saber se tem efetividade se fizer uma avaliação de impacto. Se você quiser avaliação de impacto, é absolutamente fundamental que quando você pensa no desenho do programa, já pense no desenho da avaliação. A única maneira de você isolar o impacto de diversas políticas é você fazer avaliações de impacto e avaliações em geral. Só assim a gente vai descobrir o que é mais efetivo e o que é menos efetivo e aí a gente pode fazer uma correção de rumo e centrar os nossos recursos naquilo que foi mais efetivo.